Oi pessoal, sou José P. Câmara, sou professor do Instituto de Química da UFMS e sou pesquisador na área de eletroquímica há mais ou menos 20 anos. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre o método científico e como alguns aspectos do método estão diretamente ligados às situações que nós estamos vivenciando com a pandemia do Covid-19. Bom, o método científico foi originalmente descrito por Descartes e mais tarde posto em prática por cientistas históricos como Isaac Newton, Albert Einstein. Fato é que hoje em dia todo cientista bem treinado usa o método científico nas suas descobertas. O método científico talvez seja a principal contribuição da ciência mais do que qualquer corpo de conhecimento individual, como por exemplo, a cura de uma doença ou o fato de que a gente já consegue mandar pessoas para a estação espacial com regularidade. Então, fato é que a descoberta de todos esses aspectos do mundo natural derivam do uso do mesmo método. O método científico se baseia numa primeira etapa de observação de um fenômeno, ou seja, de uma porção do mundo natural a que o cientista deseja investigar. Estas observações proporcionam com que os cientistas observem o estabelecimento de padrões que acabam culminando em modelos que permitem explicar aqueles fenômenos. Bom, um bom modelo científico é capaz não só de explicar os fenômenos já observados, como ele é capaz de prever fenômenos ainda não observados. Portanto, uma das características fundamentais do método científico é o desenvolvimento de modelos capazes de prever coisas que acontecerão no futuro. Bom, nesse contexto, sempre que uma observação não se ajusta ao modelo, esse modelo terá que ser revisitado para ser, talvez, abandonado ou, eventualmente, modificado de forma a se tornar mais abrangente e conseguir explicar aquele fenômeno. Portanto, com o passar do tempo, os modelos costumam ser refinados de forma a adquirirem certas características que permitem que a gente preveja fenômenos que não haviam sido previstos nos modelos anteriores. Vejam, esse aprimoramento constante dos modelos nos permite afirmar com segurança que não existem verdades absolutas em ciência. Essa aparente vulnerabilidade dos modelos científicos faz com que exista muita desinformação no âmbito da divulgação científica. Como resultado, algumas pessoas, por má fé ou desinformação, se apropriam dessa vulnerabilidade para venderem falsos conceitos científicos. Esse é o primeiro aspecto que eu queria abordar com vocês. Agora, vamos trazer essa dinâmica da ciência para o que a gente está vendo hoje e discutir um aspecto importante que as pessoas comentam nos noticiários, nas ruas, que é o seguinte. Por que a vacina para o coronavírus está demorando tanto? Bom, aqui nós temos que discutir um aspecto-chave do método científico e da busca incessante por essa verdade nunca alcançada, que é uma das metas da ciência, que é o fato de que nós, cientistas, estamos sempre tratando de lidar com o que ainda não é conhecido. Portanto, para que a gente consiga aprimorar os modelos, esses passos têm que ser cautelosos. Em outras palavras, todo cientista que zele pela sua carreira tem muito cuidado ao afirmar certas coisas, porque se elas não estiverem fundamentadas por dados sólidos que podem ser reproduzidos pelos colegas da comunidade, esse sujeito corre o risco de cair em desgraça. A ciência caminha a passos curtos, mas bem fundamentados por dados. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma